Fala galera, beleza? Vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de química. O exercício que a gente vai responder aqui é um exercício básico que fala sobre a lei de Proust. Vamos lá! Numa primeira experiência, 1,5 gramas de A combina-se com 0,5 gramas de B. Numa segunda experiência, juntamos 4,9 gramas de A com 1,4 gramas de B. Os valores da segunda experiência estão de acordo com a lei de Proust? Bom, então funciona mais ou menos assim, pessoal. A primeira coisa que você tem que saber para resolver o exercício desse tipo é o que é a lei de Proust. Afinal, a pergunta aqui fala sobre se a segunda experiência que foi feita, que está dita aqui, que são 4,9 gramas de A com 1,4 gramas de B, se ela está de acordo com a lei de Proust. Mas se a gente não souber o que é a lei de Proust, esse exercício aqui não tem como ser respondido. Então, o que diz a lei de Proust? Ela fala que, por exemplo, as substâncias compostas são formadas, a gente sabe, por substâncias mais simples. E essas substâncias mais simples são unidas sempre na mesma proporção em massa. Ou seja, existe uma proporção, olha só, a gente tem, por exemplo, A. A é uma substância simples, vamos colocar aqui. A é como se fosse uma substância simples. A mais B vai formar um composto, tá? Esse composto é o composto AB. Eu sempre vou ter as mesmas proporções em massa de A e as mesmas proporções em massa de B. Como assim? Vamos supor que 2 gramas de A, olha só, 2 gramas de A mais 4 gramas de B vão formar 6 gramas de AB, certinho? Se eu, por exemplo, dobrar a quantidade em massa de A, por exemplo, eu vou colocar 4 gramas de A. 4 gramas de A vão reagir com quantos gramas da substância B para formar quantos gramas da substância AB? É muito simples. Se eu dobrei a quantidade de A em massa, a quantidade de B também vai dobrar, vai para 8 gramas. E a quantidade em massa que a gente vai ter do nosso composto vai ser o total, é o somatório que a gente tem aqui de 8 com 4, que no caso vão ser 12 gramas, certinho? Observem, eu dobrei a quantidade de A, dobrei a quantidade de B, e aí eu acabo dobrando a quantidade do nosso composto no geral, tá bom? Então, a substância A mais a substância B, elas vão formar um composto, tá? Olha só, a lei de Proust, então, enunciada, a gente pode dizer que ela diz o seguinte, uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção em massa, tá bom? Agora, tem uma forma de a gente olhar as proporções, se elas estão certas quando eles me dão determinados valores. Como assim? Aqui o exercício, ele me deu o valor de 1,5 gramas de A na primeira experiência, e 0,5 gramas de B na segunda experiência. Aí, ele não dobrou. O que ele fez? Ele diminuiu um pouco, ó, não, desculpa, na verdade, ele aumentou um pouco a quantidade de gramas de A e de B. A de A passou de 1,5 gramas para 4,9 gramas de A. E a de B saiu de 0,5 para 1,4 gramas de B. Ou seja, aí a gente pode dizer que ele praticamente triplicou tanto A como B, né? Aumentaram bem as quantidades de A e de B. Ó, de 1,5 gramas de A, a gente foi para 4,9. E de 0,5 gramas de B, a gente foi para 1,4. Praticamente, aí, triplicou as duas quantidades. Mas como que a gente vai saber se a experiência 2, ela está de acordo com a lei de Proust? É muito simples. A gente vai fazer os quocientes entre a substância simples que a gente tem aí em A, né, em A e B na primeira experiência, e A em B na segunda experiência. Como que funciona isso daí? Olha, vamos lá. Primeira experiência, a gente vai fazer uma razão entre A e B. Qual que é a massa que a gente tinha de A na primeira experiência? A gente vai colocar aqui, ó. Essa aqui é para a primeira experiência. Qual que é a massa de A que a gente tinha? A gente tinha 1,5, certo? Então, vamos colocar aqui, ó, 1,5 gramas que era de A. E quantos gramas a gente tinha de B? 0,5 gramas de B. Se você fizer essa continha, ó, 1,5 dividido por 0,5, você vai chegar na resposta que é 3, tá? Então, o quociente, a razão aí, entre a massa de A e a massa de B vai ser 3. Na primeira experiência. E a primeira experiência, pessoal, ela está de acordo com a lei de Proust. Poxa, mas como que você sabe? Bem simples. O exercício, ele pergunta se a segunda experiência vai estar de acordo com a lei de Proust. Ou seja, é para você comparar a segunda experiência com a primeira experiência. A razão da primeira experiência, o quociente da primeira experiência, é o número 3. É só você pegar a massa de A, a massa de B e dividir os dois. Você encontra aí o quociente. Agora, para a segunda experiência estar de acordo com a lei de Proust, o que tem que acontecer? A razão, ou seja, o quociente dela, também tem que ser igual a 3. Então, a gente vai fazer aqui, A sobre B é igual, qual que é a massa de A na segunda experiência? É igual a 4,9 gramas, certo? Então, vamos colocar aqui, 4,9 gramas. E a massa de B é 1,4 gramas. Agora, se você fizer 4,9 dividido por 1,4, vocês vão chegar na resposta de 3,5, ou seja, 3,5. Agora, eu pergunto para vocês, 3 é igual a 3,5? Claro que não, não é, professor? 3 é diferente de 3,5. Então, o quociente é diferente na segunda experiência e na primeira experiência. Logo, a segunda experiência não está de acordo com a lei de Proust. Então, a resposta aqui é não está de acordo. Mas não está de acordo porque aí você tem que fazer aí essas continhas e dizer porque o quociente da primeira e da segunda experiência são diferentes, beleza? Então, é só isso daí, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que tenha surgido no decorrer dessa videoaula ou que vocês já tinham antes da videoaula e eu não esclareci aqui, então, deixe nos comentários que aí eu respondo para vocês, tá bom? Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Ah, e não se esqueçam de dar aquele gostei nesse vídeo, compartilhar nas suas redes sociais e se inscrever no canal caso ainda não sejam inscritos para que vocês possam receber mais videoaulas assim como essa, beleza? Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.